O assunto é o diretor ásia Zastis Enright, José Luiz Oliveira e Reniak Narfate, Faraul Dili Terça. O assunto é a polêmica que a gente tem uma indicação sobre a prática de corrupção na participação da economia. Também, o contrato é que a companhia não tem uma companhia referência ao direito de falência, mas não tem um contrato com a categoria internacional. O oitavo governo constitucional aumenta tanto o assunto onde continua a construção para o referência. O solução é que o governo opta a resolver o problema do Ruxáxolo, o adequado e o apropriado no seu prejuízo para o Estado do Timor-Leste, também aumenta o assunto na construção do Ruxáxolo, o valor do contrato inicial. O governo tem que resolver o problema baseado no contrato inicial, não é o governo do Timor-Leste, mas tem que ser o indiminização. Precisamos da questão. — A gente vai assinar um contrato com a companhia, mas tem que fazer uma negociação com a companhia, mas não é a seriedade. A companhia não tem as suas unidades, ou a companhia não tem falência. E aí, a gente vai oferecer esse contrato, não é? E aí, a gente viola esse tirão. E aí, a gente viola esse contrato internacional, projeto de tenderização internacional, mas viola o aprovizionamento. O aprovizionamento. E aí, a gente tem que dizer que tem indicação forte, tem que ter corrupção e larga, participação econômica, tem que ter desconfiança. Agora, precisa ter que ser uma entidade com a autoridade competente, a gente averigua os factos. E aí, a gente tem que ter responsabilidade, a parte de todos os que envolvem isso. Então, eles têm um prejuízo, ou seja, um prejuízo do povo. O povo não é? 1.4 milhões, não é? O quê? É muito bom. Muito bom. E aí, a gente tem que ter investigação, investigação tanto política como judicial, para o caso da lei. Política, a gente tem que ter cometido, mas erro, né? A gente continua na fata, e aí, a gente continua na fata, e aí, a gente tem que ter confiança, mas se a gente tem que ter preso, ou seja, não é? Agora, 1.4, o contrato inicial da ULU, se a gente tem que ter concluído, agora, a gente tem que ter falado, e aí, a gente tem que ter dobro, e aí, a gente tem que ter preso. Não, mas se a gente tem que ter viola, aprovizionamento, não é? A tolora e filha Rojaxolok, né? Autoridade e Residão Administrativa Especial e Cusambeno, prevê o na Ossan, e a Orçamento Geral do Estado tira o rio a Ruanulo resenida, o montante tocon, a Ruanulo resenhar. Na relação política, né? Jurista Avelino Coelho considera, o governo tem que ter falado, o localteração, para o concurso público, lhe o quadro jurídico, a juridicação direita, antes, aloca o Ossan, para a companhia, mas há a construção, para o Rojaxolok. O Ossan e tal, o Marrone de Itká, o Ossan e tal, para o governo, só se acompanhar. Se calhar, há o latim, se belhe calai, se belhe calai, se belhe calai, se adquire, empresas estrangeiras, e da, Estado, erretele, belhe rola, empresas estrangeiras, que lá, e a sede, e a itinerrai, e a sede, dizia, raiz, e o que, empresas, e a técnicos, e a experiência, e a especialidades, e a produção ronha, mas, nem a falência, nem a monona, se nem a faça, o governo, só se sabe. Tem o que dizer, Estado Timor-Leste, bex, cari, bele, há o latim, se belhe calai, bele, e a ações, e a empresas estrangeiras. Se ainda nem, a intenção, então, eu já, nem precisa mudar acordo. Tem o que dizer, acordo, nem acordo de compra das ações, de uma empresa estrangeira. nem a produtividade da ronha, a axolóloga, nem a maior parte, produção, e a empresa, nem a minha. Também, eu preciso, e até, tanto, o salvo, roxóloga, a aquisição de ações, e a empresa, nem a minha. Então, quer dizer, e o quadro jurídico, a tu, me aloca, tem orçamento, para a tua, a tua situação, e, para depois, roxóloga, legalmente, é melhor quando o governo altera a lei. Então, eu quero que a lei, não é mesmo, a qual é a adjudicação, não é? Adicional, é melhor o 10%, não é? Quadro jurídico. Mas, lá significa que o quadro jurídico, não é melhor, é melhor alterar. Se o parlamento, ou o governo, altera o quadro jurídico, Altera normas, ou disposições, não é? Ou não é? Lá é o problema. Mas, enquanto se dá o altera, o quadro jurídico, ou se dá o altera normas, devem colher a cona, questões adicionais, projetos, não é? Se dá o halão. Então, o que precisa, revemos, lei de mesmo, colher a cona, norma, ainda não é? Norma, é lei de mesmo, colher a cona, adicional, ele abeliu 10%, do custo do projeto. por tanto, por tanto, ou seja, governo e maioria parlamentar, ou seja, altera normas, Obrigado. Seja Traza não conseguiu continuar com o Inloro. Octaviano Gomes, Lamberto da Silva, ZMN.